Meu pai contava uma história, quando nós éramos criança, que na época eu achava aterrorizante. Ele trabalhava como motorista de aluguel, fazendo fretes e mudanças. Certa vez, uma vizinha nossa, Dona Neuma, após ficar viúva, decidiu que moraria no município vizinho, próximo do filho mais velho, dos netos dela. Meu pai tinha uma corrida para fazer mais cedo, e os dois combinaram de fazer aquela mudança perto das seis da tarde. Com tudo combinado, meu pai foi até a casa de Dona Neuma, onde ela e algumas pessoas já se ocupavam retirando os móveis para fora. Meu pai tinha um ajudante, que chamávamos de Gaúcho, que sempre acompanhava ele nas mudanças. Por volta das seis e quarenta, as coisas já estavam no baú do caminhão. Meu pai e o ajudante dele embarcaram, enquanto a dona seguiu no carro de um dos filhos. Seguindo o carro, meu pai chegou até o local, que ficava bem afastado. Ele disse depois que era praticamente uma chácara. Descarregada a mudança e acertado os valores, meu pai e Gaúcho se puseram no caminho de volta para casa. Já se passavam das oito horas. Seguindo pelas estradinhas de terra, em meio ao mato, meu pai acabou se perdendo. Ele contava que ouvia ao longe o som de carros passando na rodovia, mas ao redor, ali onde eles estavam, tudo era igual, e ele estava com medo de ficar sem combustível. Gaúcho, que tinha na época uns dezesseis anos, já se colocava em desespero. Ele tinha marcado com a namorada e estava atrasado. No céu, uma lua iluminava o lugar parcamente. Meu pai então decidiu. Embarca, Gaúcho. Ficar aqui não vai adiantar. Vamos embora. O ajudante pareceu feliz com a ideia e entrou na cabine. Eles seguiram a estrada à frente e foram tentando relembrar por onde tinham vindo. Foi então que o ajudante apontou e falou. Foi aqui, patrão. Me lembro daquele casebre. Meu pai olhou e também reconheceu a choupana no meio do mato, próximo a uma encruzilhada. Ele reduziu a marcha, mas enquanto olhavam para a pequena construção, ouviram uma pancada na lateral do baú. O ajudante dele gritou, assustado. Que coisa foi essa, patrão? Que bicho é aquele? Meu pai forçou a vista e viu. Pelo retrovisor do lado do passageiro, ele avistou o animal que parecia um cavalo, perto da lateral do caminhão. Porém, quando o bicho se ergueu nas patas traseiras e arranhou a lataria, eles tiveram certeza de que aquilo não era um cavalo. Tampouco um animal que eles conhecessem. Meu pai contava que era um animal estranho, peludo, com uma cara comprida. Quando meu pai pisou no acelerador e arrancou com o caminhão, aquele bicho veio na direção da cabine e meteu a cara no vidro dele, bem ao lado do ajudante. Ele dizia que o bicho espumava pela boca e bateu na porta como se quisesse arrancá-la. O pobre do ajudante implorou, patrão, vai logo, vai logo. Esse bicho vai entrar aqui, vai logo. Meu pai pisou fundo e saíram de lá. Eles deixaram aquela coisa para trás, que segundo eles, ainda perseguiu o caminhão por um bom trecho. Eles finalmente chegaram à rodovia. Quando meu pai apareceu em casa, nós estávamos preocupados. Ele contou essa história e nós ficamos ouvindo de olhos arregalados. Eu tinha sete anos na época. Minha avó estava em casa conosco, passando os dias, e ao ouvir a história, comentou bebendo seu café. É um lobisomem, filho, tem certeza? Esses bichos vivem nesses matagais. Foi sorte de vocês terem escapado. Minha mãe debochou daquilo, mas a minha avó, com uma cara feia, continuou afirmando. Depois de todos esses anos, meu pai já nem dirige mais e passa seus tempos em casa vendo TV ou indo a bingos com a minha mãe. Faz muito tempo que nós não falamos sobre esse caos e eu resolvi te contar aqui. Mas eu sempre me pergunto, gente, será que existe mesmo um lobisomem? Boa noite. Eu não vou dizer meu nome, tá? Pois tenho primos e amigos inscritos aqui e prefiro me manter no anonimato, para evitar conversas desagradáveis. Bom, vamos para a história. Na minha adolescência, eu fui bastante problemático. Brigas na saída da escola, tumultos, badernas. Minha mãe ficava doida. Eu era um desgosto. Hoje, já adulto, eu reconheço isso. Junto com um grupo de patetas que na época eu chamava de amigos, nós fazíamos a maior bagunça. Certo dia, nós voltávamos de um jogo de futebol entre os dois times do bairro. Nenhum de nós dávamos a mínima para aquilo. Só fomos até lá por causa das meninas, que eram bem poucas, e por causa da par, que era muita. O jogo terminou por volta das nove da noite, e fizemos o trajeto até em casa a pé, já que não tínhamos carona, e gastamos nossos últimos trocados comprando cerveja e cigarros. Mas conhecíamos bem aqueles lados, e encaramos a caminhada na boa. Vínhamos rindo e conversando. O tempo passava e a gente nem via. Por fim, faltando pouco para entrarmos na rua de nossa casa, meu amigo Elias me chamou e me disse, eu duvido que você tem coragem de entrar ali, disse apontando para um quintal de muro branco, onde a gente leu, tendo a espírita cobra coral. Era um terreiro de umbanda. Nós conhecíamos aquele lugar. Já tínhamos ido em festas que os frequentadores promoviam para coletar doações de roupas e alimentos. O pai de santo era um senhor muito bem quisto no bairro. Eu parei, fiquei olhando, e depois respondi. Eu entro, só se você entrar. Entra nós dois. A galera riu. Meu amigo jogou longe o cigarro e me falou. Fechou, vamos nessa. Rapidinho, com a ajuda dos outros, nós escalamos o muro. Antes de saltar, eu ainda disse para os outros. Vou afanar uma imagem de chua e trazer para vocês. Todo mundo riu. Nós saltamos, tentando fazer menos barulho possível, pois os vizinhos poderiam nos ouvir. Ali era só o barracão onde se realizavam as cerimônias. O pai de santo morava mais abaixo, na mesma rua. Começamos a caminhar contornando o muro, indo na direção da porta do recinto. Pelo caminho, me abaixei e meti a mão numa casinha de tijolos que havia ao lado do portão, onde estavam algumas velas apagadas. Eu apanhei uma imagem que havia lá dentro. A imagem de um eixô. Coloquei ela no bolso da minha bermuda. Meu amigo se aproximou e cochichou para mim. Aí dentro deve ter um monte de cachaça, tem não? Garrafa de vinho. Se a gente pegar, vai ter festa a semana toda na faixa. Eu a senti e nós seguimos caminhando. O corredor era escuro. De repente, quando já estávamos quase chegando, ouvimos um tornado atrás de nós. Nos viramos e demos de cara com um cachorrão preto enorme. Ele tinha os olhos muito vermelhos. Ficamos parados, sem saber para onde ir. O cachorro parado também ali, só nos encarando. Ele não rosnava, nem latia, só nos encarava mesmo. Meu amigo me falou. Fica aí, não se mexa. Eu vou dar a volta no barracão e acertar esse cachorro com porrete. Mas quando ele pensou em dar um passo, o cão desapareceu bem diante de nós. Seus olhos vermelhos foram as últimas coisas a sumir naquele corredor escuro. Eu saí indisparada, sem pensar no que era aquilo. Eu fui me arranhando o muro acima, quase caí ao tropeçar no vaso de plantas. Eu saltei sem nem precisar da ajuda de ninguém. Meu amigo pálido vinha logo atrás. Quando caímos de volta na rua, os outros nos olhavam apreensivos. Eles quiseram saber o porquê do griteiro e de tanta pressa. Mas nós desconversamos. Quando cheguei em casa, fui direto para o meu quarto e só então me lembrei que na correria havia esquecido de devolver a imagem de gesso que eu havia afanado. Eu a peguei para dar uma olhada. Era um homem de cartola e cavanhaca usando uma capa e segurando um tridente. Morrendo de medo do que tinha feito, eu pensei. Amanhã mesmo eu dou um jeito de devolver isso ao lugar de onde tirei. No dia seguinte, uma segunda-feira, mudei o caminho na volta da escola e passei em frente ao terreiro. Não havia atividade lá, então empurrei de leve o portão de ferro. Ele estava aberto. Caminhei a pequena distância e coloquei a imagem na casinha. Depois eu saí de lá. Eu tive a nítida impressão de que ao chegar na rua, ouvi uma gargalhada atrás de mim. Mas eu não me voltei para olhar. Eu fui embora. Com o tempo, comecei a trabalhar e fui deixando as molecagens para trás. Mas conserva essa história comigo como lembrete de jamais bisbilhotar no que não me diz respeito. Com o tempo, comecei a trabalhar e fui deixando as molecagens para trás.